Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal. Notícias de lançamento nos meses de novembro de 2024. Iniciamos o Giro Mensal com notícias. Após um mês do falecimento de Paul Diano, o ex-vocalista do Iron Maiden foi sepultado na Inglaterra, onde a família autorizou as fotos que se encontra lá no perfil do empresário Stepan Duras, que foi empresário do Paul Diano. A lenda Paul Diano reuniu em seu velório amigos, parentes e houve comoção nas redes sociais. Paul Diano faleceu aos 66 anos em sua casa e ficou conhecido pelos dois primeiros trabalhos que gravou no Iron Maiden. E o Bangers Open Air anuncia o line-up completo. Sim, meus amigos. O Summer Breezer agora é Bangers Open Air e anunciou um line-up que vale a pena. Teremos bandas como Avatinsia, Wasp, Doro Pesh, Glenn Heuglis, além de Sábato e Power Wolf. Serão três dias de festival. Ocorre no feriadão de maio, nos dias 1, 2 e 3, no Memorial da América Latina. Sem sombra de dúvida, é o mais próximo de um festival europeu que podemos ter aqui no Brasil. Vale a pena ir no Bangs Open Air. E o ex-vocalista do Iron Maiden, Blaise Bailey, anuncia a turnê comemorativa de 25 anos do álbum Salico Mensaia. Blaise Bailey promete tocar o álbum na íntegra. Blaise Salico Mensaia foi o primeiro trabalho solo de Blaise Bailey após deixar o Iron Maiden. O AntSnap acabou produzindo esse primeiro disco solo do Blaise Bailey, que na minha opinião é um dos melhores da carreira dele. Vale a pena ouvir Salico Mensaia. Algumas canções que iriam para o Brave New World caso Blaise Bailey continuasse no Iron Maiden estão neste álbum. Salico Mensaia, vale a pena ouvir. E o canal Vlog Rock tem uma resenha exclusiva para este álbum. E o Paul Stanley do Kiss, ele não descarta o retorno aos palcos com o Kiss. Ele tem sentido falta das turnês e dos palcos. Enquanto o James Simmons está em carreira solo fazendo shows mundo afora, Paul Stanley não descarta a possibilidade de retomar as atividades com o Kiss. E o guitarrista do Iron Maiden, Adrie Smith, anuncia o segundo disco em parceria com o Hits Cossent. É o projeto Smith Cossent que anunciaram o segundo álbum. Ele será lançado em 7 de março de 2025. E o título do álbum é Black Light, White Noise. O primeiro single já está disponível. Aqui temos dois brasileiros na banda, né? Nós temos na bateria o Bruno Valverde do Angra. E no baixo nós temos Júlia Lages, esposa do Hits Cossent. É um projeto que vale a pena ouvir. Acho bem bacana. E o Men Noir está no Brasil para uma série de shows. Por incrível que pareça, dessa vez não vai passar por São Paulo. Porém, a banda teve show cancelado no Rio de Janeiro, devido a falta de público. Shows de Brasília e Recife tiveram mudanças de locais. Também devido a baixa venda de ingressos, né? Foram tocar em locais menores. E em Brasília, após o show, teve destruição e quebra de equipamentos por conta do dono da Casa Galpão 7. Para vocês verem o caos que está sendo essa turnê do Mano Ar. Claro que o Brasil merece receber o Mano Ar, que outras cidades, outros estados merecem sim ter o show do Mano Ar. Mas talvez se a banda tivesse agendado apenas shows em São Paulo, talvez não teria tido esses transtornos, esses perrengues. Lembrando que a banda se apresentou em Curitiba sem nenhum problema. Porém, nas demais datas, o Mano Ar tem enfrentado problemas. Será que estas cidades conhecem o Mano Ar? E seguimos com os principais lançamentos. Começamos com EPs. O Ravok lança o seu EP New E.A.S. Para quem curte Thrash Metal, o Ravok não decepciona. Vale a pena ouvir. E o Deleon lança o EP Dance With The Devil. Para quem curte After Forever, Nightwish, Lacuna Call, o Deleon é totalmente recomendado e segue esta linha. O Xandria lança o excelente Universal TELES. Ótimo EP desta excelente banda. E para os amantes de Ravok, o Tesla está lançando seu novo EP. Wow About Love. Vale a pena a audição. E agora vamos aos álbuns. O Impelitere está de volta com seu novo álbum War Machine. Excelente disco do virtuoso guitarrista Chris Impelitere. Com o excelente vocalista Rob Rock. Lembrando que toda a discografia do Impelitere saiu no mercado nacional através do selo Hellion Records. Vale a pena ir atrás dos álbuns. São edições luxuosas. Com pôster, slipcase. Vale a pena colecionar. Vale a pena fazer a discografia do Impelitere. Discografia que era inédita aqui no Brasil. Pouquíssimos álbuns haviam saído desta banda. Agora todos estão disponíveis. Inclusive este novo álbum que estamos falando aqui, o War Machine. Vale a pena ouvir, conhecer e curtir o som do Impelitere. Banda comandada pelo virtuoso Chris Impelitere. E o polêmico Melly Manson está de volta e com um novo álbum. Após inúmeras polêmicas, ele voltou como banda suporte para o Fiverr Thing e Death Punk nos Estados Unidos. E aos poucos ele está voltando à cena. E agora ele vem com um novo álbum. É o One Assassination Undergods Chapter One. É o novo trabalho do Melly Manson para quem curte esta pegada, esta sonoridade industrial. E o Bud Coach, sucesso ali nos anos 90, está com um novo disco. E vale a pena ouvir. Melly Manson é o novo trabalho dessa excelente banda que mistura rock com um pouco de rap. Enfim, é um som bem peculiar e bem bacana. Quem viveu ali os anos 90 sabe muito bem do que eu estou falando. E uma banda da nova geração que tocou recentemente no festival do Slipknot, o Canal Fest. É uma banda bem esperada. O pop. O pop está com o novo álbum Negative Spaces. Para quem curte a sonoridade do pop, o novo álbum estar em mãos. E o OPF lança seu novo trabalho. The Last Will End Testamente. O OPF está confirmado para a edição 2025 do Monsters of Rock. E encerrando os lançamentos. Mês de novembro de 2024. Sem sombra de dúvida. Novo álbum do Link Park. Que marca a estreia da nova vocalista, Emily. Lançado em 15 de novembro de 2024. Nesta data, os dois primeiros shows da turnê From Zero. Aconteceu no Allianz Park em São Paulo. Foram dois shows que realmente lotaram. E quem foi aos shows ficaram muito satisfeitos. Não só com as novas músicas. Como também com os clássicos cantados pela nova vocalista. Lembrando que o canal Vlog Rock lançou recentemente uma resenha completa do novo álbum do Link Park. Link na descrição para quem ainda não conferiu. Vale a pena conferir. Vale a pena ouvir. É um disco curto. São 30 minutos. Onde o Link Park resgata. Retoma as origens. Com a sua nova vocalista. Lembrando que o Link Park já anunciou novos shows para o Brasil. Sim. Em novembro de 2025, a banda volta ao Brasil ainda para promover o novo álbum. Além de São Paulo, outras cidades receberão a turnê From Zero. E vocês? O que acharam do novo álbum? E o que acharam da resenha exclusiva feita pelo canal Vlog Rock? Estes foram os principais lançamentos e as principais notícias mês de novembro de 2024. Para o quadro giro mensal. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. O canal Vlog Rock está com uma meta para alcançar 40 mil inscritos. Então, bora lá, espalhar a santa palavra do rock. E o canal Vlog Rock presta este serviço de utilidade pública, trazendo os principais lançamentos de cada mês e as principais notícias. Basta você ser curioso e ir atrás para ouvir, para conhecer as bandas e os discos da qual citamos aqui todos os meses no Giro Mensal. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!